A criminalidade e o tráfico de drogas no litoral do estado, vamos conversar ao vivo com a Beatriz Frenner porque hoje a polícia fez uma operação em Paranaguá e a Bia conta pra gente quantas pessoas foram presas. Bia, boa noite. Oi escola, boa noite pra você e pra todos. Seis pessoas foram presas, três que tinham mandados de prisão em aberto e outras detidas porque foram presas em flagrante. Elas estavam com drogas e também com armas. Além disso, a polícia também apreendeu celulares, motos e capacetes. Essas apreensões são importantes porque vão ajudar a polícia a confrontar com imagens de câmeras de monitoramento de outros crimes que aconteceram na cidade, como por exemplo casos de homicídio na Praça Guincho e também no Parque São João. Os casos repercutiram bastante por conta da violência na região litorânea. Foram 181 crimes de homicídio neste ano, 81 somente em Paranaguá. A polícia também apreendeu uma arma que tinha alto potencial, ela estava equipada ali com um dispositivo diferente. E as operações na região continuam pra combater esse tipo de crime. Valeu Bia, obrigado pelas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar com mais informações ao vivo pra gente.